Fala galera! Começando mais um vídeo, olha onde nós estamos! Será que está cheio? Milhão? Você está doido? Estou aqui com meus brother, olha! R6 anos do homem aí! Aí sim! Galera, está cheio demais aqui! Tem noção, olha! Muito cheio! Vou dar um giro aqui para vocês verem a nossa foto! Foto demais! Você está doido! Olha essa aqui de pé! E o Shimura! Tchau! 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 O que é isso? Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí 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 E aí